Música Quem é a coisa mais feia? Ah, me lembro que você estava falando é muito feia? É Limpa esse veneno, véi Você limpa esse veneno, mano Eu vou te contar, véi O povo achando que é tudo amigo seu Você é amigo É, véi Olha só, como eu tenho a melhor mãe do mundo Olha a minha roupa de vaca Não, se você está falando, quem sou eu? Meu Deus Você que falou, mãe Roupa de vaca, olha que louca O que? Esse contrato é vitalício Você está amarrado aqui comigo Eu vou te contar Você vai te contar Eu vou te contar Euer vocês Você está entendendo? Você está entendendo? Tem que ser muito retardado, né? Mano, eu sou muito idiota Não sei por que eu tô fazendo isso Até babei Bom dia, galera Já estou de pé faz um tempinho Já vim fazer reunião aqui no escritório E agora a gente vai pra primeira reunião do dia Mas quer dizer, segunda, né? Acabei de falar que era a primeira Eu preciso postar uma foto com essa roupa, né? Porque tá muito bonitinho, né? Tô muito blogueiro Olá, meninas, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu look Que é um pouquinho diferente Ele, na real, é um conjunto Olha só que coisa maravilhosa Esse estilo aqui, meu querido É pra poucos Me dá uma certa tristeza porque Eu queria estar lá em Orlando Eu agradeci tudo, mas de Orlando forever Mas pelo menos já posso afirmar que eu e o Gustavo estamos com projetos bem legais E ano que vem estarmos em Orlando novamente Acho que em julho E eu tô muito feliz, velho Gente, acabei de postar uma foto Então, por favor, vai lá e deixa um like Deixa um comentário Porque eu tô sem fazer nada Então eu vou ficar curtindo os comentários de vocês Pode ser? Pode ser? Vocês vão entrar nessa vibe comigo? Eu tô tentando curtir Mas eu não sei por que que esse Instagram Ele tem um negócio tipo assim Quando você começa a curtir vários comentários Chega uma hora que você curte Ele descurte E aí fica um tempo sem poder curtir Por quê? Bom, como eu tô sem nada pra fazer E eu sou meio retardado Eu vou fazer uma brincadeira aqui agora Que é esse aqui, ó Que vai ser eu e a Judite Eu vou chamar a Judite aqui Mas antes eu vou explicar Pera aí Eu tenho que colocar o meu rosto aqui Eu vou pôr chantilly nessa mão Aí eu giro Aí caiu quatro Eu tenho que girar quatro vezes Aqui eu vou Só que eu não vou conseguir girar os dois, né? Eu vou ter que pôr nas mãos livres Pra vocês verem Ó, aí por exemplo Aqui eu girei Caiu quatro vezes Eu tenho que girar aqui, ó Vai Uma Duas Três Quatro Aí se não acontecer nada É a vez da Judite Ela gira a vez dela Até bater na cara dela E chantilly Vamos lá? Olá meninas Tudo bem? Que saudades de vocês Olha só Então vamos lá Eu acho que eu vou começar Porque geralmente as mulheres começam Você precisa ser cavaleiro, né? Então vamos lá Eu acho que eu posso ser a primeira Eu vou girar aqui agora Número dois Eu acho que eu não vou me dar mal Porque é um número baixo Vamos lá Um Ai meu Deus Dois Minha vez Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos time Três Três Ai meu Deus do céu Um É dois É três Ai papai Xô Eu já tô vendo O que só vai sobrar pra mim Vamos lá Ai cinco Um Dois Três Quatro Gente Pra vocês que não sabem Eu sou Ziz Acho que eu sou retardado Porque eu sei que esse negócio vai pegar na minha cara Mas eu faço uma dupla personalidade Ó Cabelinho Eu tô meio triste porque Passei o final de semana sozinha em casa Ó Aí agora ela volta Mentira Olha o seu Instagram Ela foi pra Campos de Jordão Fica lá no hotel pagando de blogueira E aí me esquece Mãe fala aí Que presente que eu te dei de Quando eu voltei de Orlando Perfume Cadê o perfume? Pega lá Pega o perfume lá Vê se eu não sei escolher agora o perfume de mulher Como eu sou um cara que ama perfume Que entende bastante Eu peguei esse aqui pra ela Que é da Emporé Armani É o XI E eu sei que ela gosta também Perfume da vida Ó O grandão ainda Se você tiver um desse no pescoço E eu também comprei dois perfumes pra mim Porque eu gosto de andar cheiroso E mulher que eu saiba gosta de homem cheiroso Esses perfumes são sensacionais Este E este Eu tô amando, sério O que que você falou? Que eu vou socar sua cara Por quê? Porque você comeu todo o meu chantilly Ah, seu chantilly Sim Tá escrito seu nome? Não tá escrito seu nome Eu vou me acabar nesse chantilly de novo Você quer apostar? Aposta comigo aqui Corta a minha mão aqui Fala da sua nova aquisição Gente, olha a minha nova aquisição Adoro coisa antiga E eu comprei esse ferro aqui Esse é um ferro antigo É na brasa, né? Você põe a brasa lá dentro E aí você fica passando assim, né? Pronto, falou o que você queria falar, mãe Ah, não é lindo, gente? O da vez é esse aqui, ó Mentira Aí Vem cá dar um cheiro, hein? Nunca tinha visto algo tão impressionante Abriu o Snapgram pra fazer o bum bum merangue Boom, 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 boom merangue Boom, 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 boom Legenda Adriana Zanotto